Essa receitinha adicionando aqui uma xícara de leite equivalente a mais ou menos 300 ml de leite, mais ou menos isso. Se você quiser fazer em uma quantidade menor, você pode diminuir para apenas um copo normal de leite, que é mais ou menos 200 ml. O próximo ingrediente para essa receitinha vai ser farelos de aveia. Gente, a aveia é uma ótima fonte de fibras, carboidrato, ajuda muito no aumento de massa muscular. Fubá é a queridinha das pessoas que praticam atividade física para preparos de receitas, shakes, mingau. Então, estou adicionando meia xícara de aveia, equivalente a mais ou menos de 4 a 5 colheres de aveia, mais ou menos essa quantidade, para vocês terem noção aí. Próximo ingrediente, meia xícara do fubá mimoso. Gente, mimoso não é a marca do fubá, é o tipo de fubá, que é um fubá bem fininho, específico para esse tipo de receita. Ele é ótimo para ajudar no aumento de massa muscular, riquíssimo em vitaminas, fibra, gente, ele é sensacional. E essa receita aqui, gente, vai ajudar a dar uma potencializada aí para você que treina em casa ou até mesmo na academia e deseja um mingau proteico que vai ajudar a dar uma turbinada no seu resultado. Essa receitinha é maravilhosa. Então, eu liguei aqui no fogo baixo, aí depois que você ligar, você vai mexendo até o seu mingauzinho ficar pronto. Ele vai começar a levantar fervura e engrossar. Quando você vê que o mingau já está engrossando e fervendo, é porque já está pronto. Só não pode deixar por muito tempo para ele não virar uma papa, gente, porque às vezes acontece. Se acontecer de o seu mingau ficar muito grosso, você pode acrescentar um pouquinho de água e mexer ou até mesmo com leite. Lembrando que essa receita desse mingau, ele não é necessariamente obrigatório fazer apenas com leite. Se você quiser fazer com água, também pode. Para as pessoas que é intolerante à lactose, pode substituir aí o leite pela água. Gente, meu mingau já está pronto. Então, eu vou só apagar o fogo porque ele já ferveu. E eu aguardo esfriar. Depois que ele esfriou mais um pouco, eu vou adicionar aqui nessa tigelinha. E ficou pronto para ser consumido. Gente, é uma receita muito prática, muito fácil, que leva poucos ingredientes. E que ajuda muito no aumento de massa muscular. É sensacional, mas é importante para você conseguir aquele resultado incrível. Associar exercício, ter aquela dieta equilibrada, alimentação mais saudável, dormir bem, beber pelo menos 2 litros de água por dia. Enfim, gente, cuide da sua alimentação, do seu sono. Isso tudo é muito importante para ajudar no aumento de massa muscular também. Essa receitinha é uma dica pessoal minha, gente, que eu estou fazendo e estou amando. Coloquei para decorar um pouquinho de granola por cima. E o sabor fica super agradável. Ah, outra coisa, para quem quiser adoçar, você pode adoçar da forma que você desejar. Eu recomendo que você adoce com mel ou adoçante para ficar o mais saudável possível. Evite o açúcar nas suas refeições. E é um mingau, gente, incrível. E é um mingau, gente, incrível.